E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, não tá inscrito no nosso canal ainda, irmão? Se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, que você estará nos ajudando muito. E aí, Neguinha? Pois bem, Alessandro, hoje, sexta-feira, estamos aqui resenhando, né? E aí vem pra mesa esse assunto do Belo com a Graciane. Ontem seria a coletiva de imprensa do Soweto, 30 anos, se eu não me engano, né? Não sei, eu sei que eles iam fazer coletiva, ia rolar aniversário surpresa. Adiou também. Cara, a Graciane traiu o Belo. Rapaz, mano. Você acredita nisso? Com o personal trainer. Aí, Negu me marcou até umas horas dizendo assim, pô, você tava falando que queria que sua mina contratasse um personal trainer. Eu falei, caralho, mano, então se for pensar assim, ela não vai mais no ginecologista homem, ela não vai mais, entendeu? Ah, mas ninguém perde a mulher pra um ginecologista. Você já ouviu essa história? Um ginecologista? Mulher se separou e ficou com o ginecologista dela. Ninguém fala isso. Agora, um personal, meu anjo, de 13 anos de casado. Mostra pra mim aí quem é esse filme. 13 anos de casado, um bonitão, hein? É. Tenho que dizer aqui que ele é bonitão. O cara é pintoso. Vou mandar pra você, Maté. A Graciane parece ser uma personagem do Mortal Kombat. Ela é grandona, né? É uma personagem do Mortal Kombat. Rapaz, Alessandro. Graciane Barbosa abre o jogo sobre traição com o Belo. Você sabe que artista vive com muita gente, né? É, artista é... E aí, parece que eles também, ali na casa deles, era sempre muita gente. Parece que quando brigavam, até o empresário que ficava encarregado, a gente chegar, olha, Graciane, o Belo é artista, né? Era uma das reclamações dela, de falar assim, pô, mas você... Muita gente aqui e tal. Ela é artista, artista é assim, né? É criatividade, é genioso e tal. Dá uma seguradinha, né? Segura um... Segura aí. Dá uma seguradinha, menos, menos, falar... Como é que é falar? Mais um pouco falarinho a ele que paga as contas. Você entendeu? E ela fala que não conseguia ter muita comunicação com ele e tudo mais, que até as tretas eram intermediadas por outras pessoas. Eis que ela se engraçou pelo personal e o bonitão levou um par de galhos para a cabeça de Belo. Esse aqui é o personal. Aqui, ó. Aqui é... Mas ela já estava aí no... Belo e Graciane, personal e Graciane. Personal e Graciane? E por que ele está com ela no pescoço? Por que ele está com ela no pescoço? É, agachamento, né? Provavelmente. Era a vez dele do agachamento. Tudo começou neste dia. Era a vez dele no agachamento. Aí ele falou assim... Aí ele falou... Deixa eu fazer o agachamento aqui, sobe aí que eu vou fazer o agachamento agora. E assim, ela não negou, não. Ela não negou. Gente, rolou uma traição mesmo. Ela falou isso mesmo. Enquanto eu estava casada, mas aí agora acho que vazou. Agora eles se separaram? Agora ele não teve como, né? Não deu mais jeito. Porque separou, mas a gente... Será que não foi que esse vídeo aqui veio ao ar? Já estava em crise e tudo mais. Que vídeo é esse, gente? Não vi esse vídeo aqui da Graciane? Eu não vi isso, não. Isso é com personal? Ó, no perfil... Ah, já estava dando... No perfil dela. É só onde que está. É, é só... Cai... Aqui, ó. Ih, tirou o vídeo. Já estava dando um sinal, Caique. Tirou o vídeo? Não é possível que ela tirou o vídeo. Não, está. Deixa eu ver. Nossa, ela é muito malhada, né, meu? É. Está prelo. A gente pôs ali na luz, ali perto do... Ali na... Perto dos bombeiros ali também. A gente vê várias, assim, né? Nesse naipe aqui também. Então, ela disse que já estava com problemas conjugais, brigas... Aí meteu a Ana Hickman. Empresário no meio. Ih, eu falo, meu... Aí meteu a Ana Hickman. Não tinha privacidade, era uma casa cheia de gente. É, mas ela não é a dona da casa? É, mas, meu anjo... É, a dona da casa? Tem que chamar, mandar todo mundo embora, ué. Mas pelo menos ela admitiu, né? Ó, 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 ó. Não consegue, não. Ah, não. Mas aí acho que ela já estava... Dando muitas pistas. Dando muitas pistas. Ó, a moça aqui não conseguiu. A moça não conseguiu. E por que o personal não fez com as outras meninas? Travou, subiu. Engraçado é que esse é o tipo de movimento, esse é o tipo de movimento que pode dar bosta no joelho dele, né? Porque ele está jogando todo o peso em cima do joelho. É nessas horas que dá uma bosta no joelho? Algumas pessoas estão falando aqui que a lei do retorno para o Belo, porque o Belo traiu a... O Belo trocou, na verdade. Não foi nem trair, não foi só trair. A Viviane Araújo, mano. E a Viviane Araújo, quando a Viviane Araújo, era... Nossa, a Viviane... Quando era a Viviane Araújo. Hoje era a Viviane Araújo. Mas naquela época ela era a Viviane Araújo. Entendeu? E a Graciane não era também... Graciosa. É, a Graciane não era a Graciosa. Não era a Graciane. Apesar de que hoje ela está tipo a guitarra lá do Mortal Kombat da Viviane, com todo respeito. Me lembra muito você, a Viviane. Nossa, igualzinha. Me lembra muito você, a Viviane. Às vezes eu me olho e não sei se... Nossa, será que... É que na época a gente está falando de uma época que eu vou comentar em dia... É, tá ligado? Que você... A Viviane Araújo... A Viviane Araújo fez sucesso numa época em que não tinha silicone... O Ender ali sentiu até o bacalhau. É. Ali é... Não, aí não sei. A Viviane Araújo fez sucesso quando não tinha silicone, quando a pessoa tinha que ser original de fábrica. Quando veio... Quando veio... Quando a pessoa... A Viviane Araújo fez sucesso original de fábrica. Entendeu? Ali o Belo trocou ali, que muita gente olhou e falou... Eu falei assim, Belo, tem certeza? O que? Você nem conhecia o Belo? Não, eu dei um salve, né? Dei um salve. Dei um salve pro universo. Eu achei que minha voz chegaria no Belo. Fiquei feito borboleta, tá ligado? Minha voz vai chegar no Belo. Mas todos os homens fez uma Genkidama. É, a gente fez uma Genkidama assim e falou... Tem certeza, velho? Mano, é a Viviane, irmão. Mano, a Playboy da Viviane foi uma coisa assim que... Puta que pariu, velho. Vai parecer. Não, falando em relação a vendas. Em relação a vendas, assim. Ó, não deixa a separação dele respingar, porque senão você também vai se separar. Não. Aí vai ser o Belo e você solteiro. Com todo respeito. Pra ver a Playboy da Viviane, que agora ele também tá sem a Graciane. Eu falo, mas eu falo com todo respeito. Eu não falo assim. Quando a gente fala um bagulho com respeito, a gente tem que falar assim, ó, com todo respeito, irmão. Com todo respeito. Teve uma época que eu acho que o Alessandro só via Playboy, né? Não, teve. Eu não me orgulho disso. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de ter apreciado as coisas boas que já passaram pelo mundo. A Tânia Galeno, fica quieto, Nick. Fica quieto, porque senão vai anunciar a sua separação aqui também hoje. O Belo trocou. A Viviane Araújo pela Graciane. Se eu não me engano, a Graciane era do Tchacabum. A Viviane Araújo dançava pra algum, sei lá. Ou era só rainha de bateria, sei lá. E aí agora todo mundo tá falando que é o Karma, né? Que demorou 15 anos. 15 anos não é Karma, né? Eu acho que o Karma foi mais quando ela começou a tomar umas trembo. Eu acho que o Karma veio nessa hora, tá ligado? Mas aí, diga aí o que você acha aí desse assunto aí. Eu sei, continua. Você acha que o Belo fez certo? Pode continuar. Isso aí separado a Viviane? Eu acho que tá certo. Se ele não tava dando assistência, né? Um dos motivos de eu ter me casado com você é que você me lembrava que a Viviane Araújo. E ele não tá. Tá ligado? Que você parecia com ela. Eu falei, pô, vou casar com essa mulher, que essa mulher me lembra a Viviane Araújo. Eu acho que ela tá muito certa. Se não tá dando certo, se o cara é vacilão, tem que sair fora mesmo. E ainda me deu uma gaia na cabeça dele. É. Porque não tem quando um homem trai uma mulher e as mulheres não vêm e falam, e aí? E aí? Agora a gente fala. E aí? E aí, fia? E aí? Fala alguma coisa aí. E aí, o que? E aí, o que? Fala alguma coisa aí, mano. Eu acho que ela tá certa. Ela tá certa? Tá. Por causa de discursos igual o seu. Com os discursos igual o meu. Discursos igual o seu. Ai, do Playboy. Ai, ai, ai. Besteira? Tem que levar a gaia mesmo pra deixar de ser besta. Tá certo, Graciane. Eu vou falar uma parada aqui, mano. Com todo respeito, tá ligado? Todo respeito mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma, nenhuma das Playboys que eu tive. Tá certo. Entendeu? Eu me vejo até... Eu acho que ela tá certa. Eu acho que ela tá certa. Eu me vejo como um admirador das mulheres. É assim que eu me vejo. Porque eu... Não é a mente, né? Eu gosto de pensar que eu tive uma certa intimidade, assim, com muitas mulheres famosas. Mas eu vou pensar, você também teve intimidade com o G Magazine, que você disse que tinha também? É, mas eu não colhiava elas e ficava lá, tá ligado? Eu vendia. Ah, tá. Então, no máximo, eu fui um cafetão... É... É cafetão nesse caso? É cafetão. Não, é vacilão mesmo. No máximo, eu fui um cafetão para homens homossexuais. Entendeu? Foi o máximo que eu fui. Se facilitava, né? Até o carinha lá que foi deputado... Hoje ele é deputado, mas ele foi... Ministro do Bolsonaro, o... Mário... Mário Silva. Mário Frias. Mário Frias, vendi também. Entendeu? Vampeta, vendi também. Outro dia eu tirei uma foto com o Vampeta. Vendi Vampeta também, sem remortes. Quase falou pra ele, quase falou. Eu fui o... Quase que eu cheguei no Vampeta e falei assim, sabia que eu já fui seu cafetão? Sabia que eu já fui seu... Vampeta, como assim, caralho? Na época não tinha revista de dois? Homem e mulher? Juntos? Era só mulher ou só homem? Tipo foto dos dois juntos? Ah, tinha, mas era tipo fotonovela. Eu tinha essas aí também. Era fotonovela, tinha historinha e tudo. História e entregar. Tinha uma historinha, não tô zoando. Imagina se pegar o que hoje é um filme pornô e dividir ele em historinhas. Eu tinha essas aí também. Nossa, que legal. Tinha até em inglês. Tinha tudo embaixo da caçamba. É? Eu tinha até em inglês. A caçamba saia desde que eu esqueci de tirar. Tava tudo lá embaixo. Pior que é verdade. Às vezes a caçamba esquecia, saiu, vacilou e esquecia de tirar os playboys dele debaixo da caçamba. Então vocês são engraçadinhos, né? Eu tinha o playboy. Deixa o vacilão da vestida. Ah, tem festa vocês dois. O Kaique tá namorando e você é casado, rapaz. Mano, eu só tô falando do meu passado. Isso é um outro Alessandro. Eu não tenho culpa, que eu vivi. É, isso é um Alessandro que ainda não tinha sido desconstruído. Hoje eu sou um Alessandro desconstruído. Mas é um... Eu sou feminista hoje. É um falso isso que você sabe. Naquela época eu era um machista. Entendeu? Eu era tóxico. Eu era tóxico. Eu tratava as mulheres como objetos, como folhas de papel. Era assim que eu tratava. Eu adimento isso. Eu não tenho tempo ruim com isso. Era um propagador de mens... Eu estou numa jornada de desconstrução. O senhor propagava mensplain. É, eu propagava mensplain. Eu dizia pra elas como elas deveriam ficar. Mente ruim. Eu dividi... Quando tinha algum texto em que a mulher estava falando alguma coisa, eu mudava a página. Eu fui assim. Eu não tenho vergonha. Hoje não. Hoje eu sou feminista. Hoje a mulher tem a palavra. Entendeu? É verdade pra melhorar. É isso aí. Você tem que se desconstruir. Desconstrua-se. Eu nunca vi tanta besteira. Eu fui cafetão. Eu fui cafetão. E hoje eu me desconstruo. Não faço mais isso. Cafetinei, Vampeta, Cafetinei, Mário Frias, Cafetinei. Todos os caras que já passaram pela Jeep. O que mais saiu na Jeep? Ah, uma pá de gente. Todo mundo que era um pouco... O carinha do... Como é que fala? Do Outraja Rigor. Esqueci o nome dele. Quem? O... O que tá no Danilo. No The Noite, é. O vocalista do Outraja Rigor. Sério? O vocalista do Outraja Rigor. Cafetinei todos eles, Cleide. Mas ele era bonito quando ele era mais jovem? Ah, ele era um homem normal, mano. Os homens eram tudo... O que você cafetinou o Alexandre Prota? Alexandre Prota. Cafetinei também. Cafetinei o Alexandre Prota. Eu fiquei curiosa pra ver, porque ele não é tão bonito, né? Tá vendo? Se você conseguiria me arrumar uma revista dessa... Quando você arrumar um Delória... Você conseguiria me arrumar um Delória... Quando você arrumar um Delória, a gente tá no coração. Cafetinou. Essa eu fiquei curiosa. Mas mulher... O Roger. O Roger, obrigado. O Roger. O Roger. Não é possível. O Roger. Imagina. Poxa, tô te falando. Não, de quem eu saio na Gê? Tá ligado? Mas todo mundo que saiu na Gê é o Cafetinei. É possível. Vendi todos eles. As meninas aqui estão... O Roger. É. O Roger. Meu anjo. Me arruma essa revista, que eu vou ver e vou falar pras meninas. Hoje em dia eu não faço mais isso, Leide. Ó. Hoje em dia eu não trabalho. Já que você trabalha com isso, me arruma essa do Roger. É mais por questão de jornalismo mesmo, porque ele tá na mídia. E uma do Vampeta. Não, eu não faço mais isso. Me arruma uma do Vampeta também. Hoje, hoje, eu sou desconstruído. Hoje eu sou feminista. Não, mas tudo bem, mas... Eu sou feminista. Essa do Roger eu fiquei curiosa. Eu não trabalho mais com isso, não. E acho que o Belo deveria se desconstruir também. Entendeu? Apesar de que se o Belo se desconstruísse, ele ficaria bonito, né? Porque ele é feio até hoje. Não, o Belo é... Agora ele tá mais bonitinho. Ele era muito... Ele era... Bom, agora tirando aí o seu pastado duvidoso. Mas anota esse pedido aí. Cadê a caneta? Roger. Anota o pedido. Anota o pedido. Roger e Vampeta. Anota o pedido. E me indica mais algum aí que seja bom. Tá? Porque eu quero três. Eu não costumava abrir. Eu só folheava pra ver se não tinha folha rasgada ou grudava. Não, mas dá seus contatos. Ainda tem contato com o Belo. Só uma curiosidade? Uma curiosidade. Uma curiosidade. Roger, Vampeta e um que você me surpreenda. Me surpreenda. Você sabia que os gays não colam folha de G? Tô falando porque assim, era comum chegar uma Playboy com a folha grudada. Tá ligado? Era comum chegar... A Cris falou que já viu a do Vampeta. Já viu. Já viu a do Vampeta. Então se a Cris viu, por favor, Alessandro. A Cris avaliou Vampeta. Aciona seus contatos. Eu tenho que ver essa do Vampeta. A Cris avaliou Vampeta e recomenda. Gente, me indica mais algum aqui que o Alessandro vai me trazer. Roger, Vampeta e um da que vocês vão escolher. No tempo que eu vendi a revista G, você tem que folhear a revista porque não pode. Você não vai vender a revista com a folha grudada. O Tom, no título da G Magazine do Roger, estava escrito Nós vamos invadir a sua praia. Aí, assim, mano. Nenhuma folha estava grudada. O que significa... E olha, difícil ver uma revista G com orelha. Quando chegava, era difícil uma revista G com orelha. Era difícil ver uma revista G rasgada e era difícil ver uma revista G grudada. Já as Playboy, fio, cê é louco. Chegava com orelha, parecia que o cara estava folheando ela assim, ó. Com, sei lá, com um grifo. É? É, chegava tudo zoado. Era raro chegar uma Playboy inteira. As Playboy chegava tudo zoada. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Tem até do Túlio. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Me arrume um do Túlio também, por favor. Você também quer o Túlio. Meu Deus, eu tô vendo aqui do Roger. Quem mais? E ele saiu de camiseta na G. O Raí, se eu não me engano, saiu também. Eu quero uma do Raí. O Raí, se eu não me engano, também. Encomente, por favor, uma do Bambam. O rapaz de gente saiu aí, ó. O rapaz de gente. Por favor, deixa eu ver mais quem aqui. Deixa eu ver. Só que eu não trabalho mais com isso. Que pena. Que pena que eu não trabalho mais com isso. Olha essa G aqui. As Mais Lindas Bundas e o Caraca Bunda. É por isso que mulher não comprava. Tá vendo por que mulher não comprava a G Magazine? As Mais Lindas Bundas e o Caraca Bunda. Vá, rapaz. É por isso que mulher não comprava a G Magazine. Olha, a gente saiu do foco aqui o assunto do Belo. Mas assim, são 16 anos de casamento, né, meu anjo? Ah, mas é sério. Terminou feio. Não é moral, não é moral. É um casamento meio... Mas não terminou feio, né? Era melhor terminar assim. Notas nos dois perfis. Isso. Postagem compartilhada. Infelizmente. Nos amamos, mas vamos nos separar? E somos bons amigos. Sim, o amor existe, mas é melhor cada um ir pro seu lado. Eu falei pro Kaique que existe o amor entre os filhos. No canal dos Redpill vai estar escrito assim, é... O Belo conheceu a Red. O Belo conhece a Red. Ou a tragédia do Mikelinhas. Tá ligado? Das duas, o maior tragédia do Mikelinhas ou o Belo conhece a Red. Eu coloquei a conta e chegou. É, a conta chegou. A conta chegou. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau.